bora galera estamos ao vivo galera se todos bem vindos e curtir compartilhar aqui vamos para a resenha de domingo sejam todos bem vindos aí e pau na máquina like a food on the rain like a food for you and your bed understand Tchau, tchau. Sandro Gamerplais, obrigado pelo like. Alessandro Oliveira, obrigado pelo like. Alessandro Oliveira compartilhou a live. Barbaro e Wunderline Gamerplais, obrigado pelo like. Valeu, Barbaro e Wunderline Gamerplais. It's time I need love and forever. Travamento da porra. 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 ... ... ... ... ... ... ... Que bom, amor. Aquece enquanto puder. Seremos mobilizados em breve. Os soldados inimigos chegando. Minha panfola mano, se querendo 5 segundos Sobreviva até o tempo acabar para remobilizar Ganhe pontos para acelerar o relógio Dá para muita festa Nossa, subi o jogo Vande inimigo da área Onde eu tinha uma subi aqui não tinha Atenção, atenção Minas de dispersão hostil ativa Já jogou uma mina aqui atrás? Caralho mano, a 2 apelona Ai que 2 apelona ainda mano Que é do chão hein, você imagina 3 tiros o cara me matou mano Tirando no joelho do boneco hein Brincadeira cara Falei com sono, ainda acordei agora Não Vande inimigo ativo Vande R hostil no ar Vamo lá, eles mobilizaram o Vande R vorascaram nunca Vande R hostil no ar Que é do kanske Quero ver que eu vejo inimigos aqui Agora? Que merda mano, olha pra você ver que drive da porra, vai se fuder né mano Caral, saí da casa e o cara tava nas minhas costas, vai só o mano fulho que fiz mal daqui Entra no Discord ai, pô chego Vantia e hostil ativo Inimigo descendo na área, melhor no céu Vantia e inimigo ativo Vantia e hostil ativo Vantia e hostil no ar Vantia e hostil ativo Vantia e hostil ativo Z 잘�анные x6 Vantia e hostil ativo Fante inimigo ativo Estamos detectando uma vulnerabilidade na rede inimiga Acha as estações de transmissão e assegure a inteligência antes que seja tarde Fante inimigo no ar Onde que cara está em volta? E acabou minha bala Ela está aqui, não está? Não ia começar as 6 horas? Fante inimigo na área Que o otara dentro tem? Eu ia começar as 6? Já estão jogando já, Pacheco? Já estão jogando já, Pacheco? Já, já estão jogando já Achou a terceira ou a quarta partida já Jogou mais cedo que a Ibote lá Quatro, né? Quatro, né? Quatro e pouco Quatro, né? Quatro, né? Quatro, né? Quatro, né? Deixa eu jogar? Vou A próxima meta, lá é trio? O que é quarteto, que é? Quatro, né? Quatro, né? Tem um cara aqui atrás aqui, mano Acabou de mirar, né, mano Aqui, faz bicho Quando acabar, pega lá o código, lá como assim esse cara me matou mano meu deus do céu mano aí que jogo mentiroso mano me peça do chão mano olha ele me ela me tira mano esse jogo felipe de andrade munhoz obrigado pelo like eu falei que eu tô meio que eu sou né mano fez a neleia e forte foca ariel sem obrigado pelo like nem vi que ela tá aqui dentro mano pra mim mirou ai bora ir pra chico vai demorar agora não acho que não tá no final tá o boca tá telando o boca o burro do ruim da porra essa resurgência nossa foda essa arma do cara e tem recorre para inferno né mano vai se foda oi viu oi 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 o É no final da safe lá já. Tá bem, Cauã, Cauã. Que bom, mano. Só jogando, né, Cauã. Bastante, né. Vou jogar pra morrer rapidinho aqui. Aí tem que jogar com dois caras aleatórios, né, mano. Olha lá, Pacheco. Cauã, suave Pacheco de véia. Falou pra você lá. Ah, beleza, Cauã, Matata, cara. Quando tá Vasco e Palmeiras, Pacheco, o Palmeiras se perder, né, é verdade? É, o Vasco tá ganhando. O Inter ganhou do Flamengo hoje de manhã. Falem, né, falamos ontem, né. É. Falando, beira-reio, toda a deganha lá no beira-reio do Flamengo. Só vi o Flamengo tá ruim, pô. Flamengo, os caras estão jogando mal. Demandos. Oます, pô. Eu não sei o que eu tô, se cadibil, Japão,ników, né. É, por que... Gente, rapadinho mira, mano. Ó. Sem cuidado, não é do capiroto. O jogadores, te esquece. é uma coisa boa de resurgência que eu pego as moedinhas e consigo depositar mano bom que já morreu já também certeza deve ter morrido a melhor coisa é multiplayer você vai matando as moedinhas salvo automático eu vou jogar uma mecham lá o chipmater eu tô aí tudo bem eu tô deixando dourada dourada pegando o camuflagem cada nove a 12 é pelona aqui ainda mano a 12 nova é o que 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 é o trabalho eu não peguei peguei o que que eu sou aqui tem que bater para o cara peraí o povo tá vivo aí meu deus Gustavo Silva, obrigado pelo like Eu gosto, obrigado pelo like Os pontos estão vivendo? Tá Eu estou no modo muito ativado Acila, Gregorio, obrigado pelo like Valeu, Acila, obrigado pelo like Muito recorre a arma, né, maluco? Agora fica quietinho O que é que sai a arma? O que é que sai a arma? Vivo! Opa! Assalte na morte, boda Muito recorre, né? Calma, o que é que sai a arma? Calma, vai, vai, vai Calma, vai, vai Calma, vai, vai Oi, que saudou, ou pra chegar? Ei, o... O time do, 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 do... É lá, só muita, só nas moitas O time de quem? Do Vagolá, do Vagolá e do... Bola, Mãe, Mãe, Mãe Boa! O que é que anda mais? O que é que anda mais? vai levar essa página não. Chico comprou a skin roubada, tá? Essa arma aí é da skin roubada, hein, Chico? Você tá pagando pra ganhar, Chico? Hein? Chico é... Chico é P2W? Louva agora lá. Ficou ocupado pra ganhar. E Chico pegava. Ficou ocupado pra ganhar. Ficou ocupado pra ganhar. Tem essa arma mais diferenciada, não? Aí é pra quem tem, no mínimo, 2 e 3. Qual? É. Ficou ocupado pra ganhar uma arma, não? Vagô, não vou ser diferente. Inimigo descendo na AO. Vagô. Vabote. Nossa, não tá. Música Lançando em terminos. Esqueci de montar minha Snipe. Música 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 E aí Eu imagino Aqui, o Zé Moutinho foi abatido Só foi falar que o Zé Moutinho ganhou a Santona Graxa E vamos ver o que vai ficar final aqui Acho que o time... Eu não to na graxa Ah mano, sério que eu dei um sniper dos caras, eu vou ver que ele quase me mata É, é Não é uma criança não, acho que é uma criança hein Não é não Terminou lá Santos De novo pai, eu vou morrer aqui Inimigo descendo na área Vim longe do céu Morre que eu vou até cair sniper na mão Morre que eu vou até cair sniper na mão Ele deve estar comemorando Eu cheguei lá na live dele pra ver como ele ta Emoção do coração Vou matar o cara Ela botou a musiquinha Chama, chama, chama Não Quem que entrou no discord aí, deixa eu ver Eu to até infancena Eu to até infancena Eu to até infancena Eu vou Soldado inimigo chegando Vou puxar mais de perto O cara voltou lá né Que deu O cara voltou lá né O cara voltou lá Sem padrão, mostrou do que é capaz Jogou bem Jogou equilibrado Jogou na covardia Vamos ver vai puxar agora, vamos ver qual é a ser Asegure a citações antes da gente beber a terra Tá na terra aí, cítico, fiz besteira aqui. Coelada, esse não? Joga! A galera do Jardim, topa! FX? Puta coisa! FX? É esse mesmo aí, pessoal. Dá um feedback aí, comenta. FX, FP2. FX, FP2. Vem com a sala. Vamos... Entrar no... Vamos ver. Vem uma que não teve aí. Quem é esse bicho? É esse bicho! Vamos no... No... Vem. Tá entrando essa sessão de jogo aqui, né? Tinha! Uhum. Entrou no 9? Tô no 9? Tô né? Tô com você Tô com você né Tô A nossa Vamos ter que jogar no áudio do jogo ou vamos jogar aqui Eu não vou ouvir os outros Ele quer que eu olhe no... é... vão lá, não vão lá no áudio do jogo Vou te... E puxou já, acho que é um trio ainda, o nó do jogo lá, saia aqui O que eu ia fazer,achero? Panelada, meu deus, o nível nosso Abre tudo Deixa os cara ouvir minha voz, e zoar os cara Tô jogando já, Ariel Tô na personalizada lá do Los Momos Confiram seus equipamentos e armas, iremos em breve Tá ouvindo, tá ouvindo, Chico, panelada Meu Deus, achei que não tá me ouvindo esse bot aí, mano Tá ouvindo, Chico? Não consigo desmontar esse bot aí, mano Tá ouvindo, né? Vou em Porto lá mesmo Vamos, Taraki, vamos, Taraki, vamos, boca cair, vamos Ei, Taraki Não, não, vamos, vamos Porto, marquei Porto lá, vamos lá Bora Vou tentar sem fone, acho, panelada Você tá ouvindo eu, né? Tô, eu tô É, esse aqui é modo normal, né? Centro e poucas pessoas, né? Não é, não tiver Ah não, cinquenta pessoas no mapa gigante assim? Nossa, vai pegar uma, vai pegar uma kill até o final da partida As cinquenta pessoas tem que ser mini-enrolliada Qual que essa tá fazendo nook? Que essa fazendo que? Nuke, ele com quem? Nuke Ele com quem? Nuke Dispensado que eles não querem Se o Tabacudo não joga mais com ele, não é? É E ele descendeu o Tabacudo lá, tudo ali Sobrou ninguém pra ele jogar, tem que escolher outro O objetivo primário é eliminar todos os alvos Tabacudo joga só aquele Xavier, só Xavier e Ronaldo, que é nada Eu não vi ninguém caindo aqui, não Panelada Vocês viram? Anti-R transmitindo sinais de interferência Toque da próxima, vamos pra loadout sim Tá É, não vai nem pegar a kill, porque é pouca gente com o mapa grande Só loadout, vamos ver, é quarteta né, vinte mil Vai abrir lá, pois não É, vinte mil Vou esperar abrir o forte Alex Pereira, obrigado pelo like Valeu Lecoso Valeu, 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 da Adriana, é nóis pô Adriano Nascimento, obrigado pelo like Valeu Lecoso de velho, olha Lecoso de velho aí pra Chico Foi banido da live do Boca esse bot aí mano, por isso que ele tá vindo aqui de novo na minha live esse corno aí mano O Boca baniu ele Claro que? Ué? Foi, foi Foi, telou o Boca lá, o Boca baniu ele Não atire em mim, imbecil Abriu forte aqui Abri já, uns três e trinta e pouco O problema é que o mapa é muito grande pô Pra pouca pessoa galera Alvos marcados no seu mapa tático Alvos tá aqui na frente, vou lá pegar ele lá Alô Pacheco Tá com esse dinheiro, já da pra nós comprar o loadout Vamos aí na frente então, fazer isso aí Vamos fazer aqui né, pega o loadout aqui e pega o avante aqui Vindo logo mano, que os caras vão andar todo mundo dado Bora panelada, bora Olha lá, pacheco tá metendo Pode ser aqui já o loadout Chegou mal seu aqui já mano É, bot Mano tem posição Caralho bot, sai daqui ó Vai dar uma doze, sei lá que doze que esse bot tirou da mão Pode ser a Braz Puta mano Muy bom É Caralho Edgar Pereira Obrigado pelo like Tudo? Onde... Entendido Carte na estação Reconhecimento ativo Tá aqui a bandeirinha Tem que ficar aqui pra... Bandeira, tu aqui homem Quarenta é um cara mano, olha o tamanho que tá o mapa ainda mano Nossa, não tem ninguém no mapa mano Pra ver quantos... Quantos... é negócio aqui ó aqui perto tem que dar pra pegar essa caçada depois aqui ó um traço de caça aqui cuidado um amigo olha onde atira armando o claim o 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 valeu xandizil pelas 50 estrelinhas xandizil ecozou o 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 caiu o 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